Então isso vai ser através do reflexo do seu dia a dia, reflexo da sua dedicação diária, do seu comprometimento, do seu plano de tratamento pra que ele fique fidelizado, pra que não tenha rotatividade de clientes. Isso não é bom pra você. Rotatividade de clientes. Você não consegue ter início, você não consegue ter continuidade no seu tratamento. Então é muito bacana quando você tem uma rede de clientes fiéis, fidelizados ao método, fidelizados ao seu negócio, fidelizados a você, profissional fisioterapeuta. Porque você consegue mostrar resultados e você consegue mostrar esses benefícios ainda mais pra ele. Em todas as etapas da vida dele, ele consegue sentir esses resultados no seu dia a dia. E como que você fideliza também? Através de eventos internos no seu negócio, no seu estúdio. Você tem que fazer além das aulas. Você tem que promover além das sessões. Como eu disse lá atrás em outras perguntas, ele não tá comprando só o Pilates. Ele tá comprando todo o contexto. Ele quer tá inserido num ambiente de qualidade de vida. Ele quer tá inserido num ambiente que promova a sensação de bem-estar. Então tudo que você puder fazer pra promover saúde e bem-estar pra ele, você tem que promover.